Música Música E que para a gente, arte e vida é uma coisa só. A gente cria assim como vive, é uma coisa só. Você respirar arte, né? Eu estou no ateliê fazendo arte. Chega aqui, você vai ver televisão vendo arte. Porque isso sugere, você olha para um trabalho um dia, ele é um, no dia seguinte ele é outro. De uma hora para outra ele aponta para outro caminho e você só vai. Então, nós precisamos da arte permanentemente ao nosso redor. Música Música Eu nasci geneticamente programado para fazer arte. Por conta das duas famílias, eu não tive escapatória. Até estudei numa escola industrial, fiz um curso de ferramentaria, mas não tive escapatória. A arte sempre mandou em mim. Então, eu fiquei, morei os primeiros dez anos em Caruaru, depois a minha família veio para Palmares, a zona da mata sul de Pernambuco, que é uma região de usinas e engenhos, onde eu tive uma experiência mais direta com remanescentes dos quilombos, dos palmares, né? Escravo e etc. Que ainda, isso nos engenhos de Pernambuco ainda existe. Então, a cultura negra, para mim, veio desse segundo estágio da minha vida, que foi em Palmares, onde eu morei mais de dez anos. E cheguei aqui mais ou menos com 16, 18 a 20 anos. E aí encontrei uma cultura litorânea, onde eu pude desenvolver técnicas e ter uma informação sobre a arte dos museus e etc. E todo o trabalho foi desenvolvido aqui. A CIDADE NO BRASIL